E como foi a descoberta, tipo, porque Christian não namorou a mãe de Sofia, né? Como foi saber que você ia ser vó de um relacionamento que você, em tese, não sabia que existia, não acompanhou? Eu não sabia, né? Quando o Christian chegou, eu fui com Sofia lá em casa. Com o pacote! Porque, eu acho que quando nasceu, falaram assim, ó, Christian vai ser pai. Eu falei, a gente é mentira. Nem acreditei, né? Porque, sabe, quando você cria, assim, seus filhos dizendo, ó, o caminho é por aqui, não vai ser pai solteiro. Você cria o quê? O casamento, tudo direitinho. Com certeza, é. E ele sabe, todo mundo foi ensinado dessa maneira. Sim. Que tem que casar e tal. E, eu chego a chorar, né? Fiquei assim, falei, meu Deus, quando a Sofia chegou, mas foi amor também à primeira vista, né? Amei ela, amei Camila, mãe. A gente tem um relacionamento com todo mundo, graças a Deus. E, é tão íntimo assim, eu e Camila, que às vezes ainda reclamo das coisas dela. Ó, isso tá errado, você toma juízo e tal. Que nem mãe. Que nem mãe. Eu adoto mesmo, que nem mãe. E, é tão íntimo assim.